Olá amigos e amigas, acompanhe meu canal aqui no YouTube, trazendo pra vocês aqui mais um gameplay, dessa vez aqui com Need for Speed Rivals, fazia tempo que eu não trazia gameplay dele aqui pro canal, pra quem não me conhece, eu sou o Daru, muitos me conhecem como Thiago Daru, ou Daru, podem se chamar só de Daru, Vou partir aqui pro game, faz esse tempo que eu não trazia gameplay aí pro canal, então é uma honra poder trazer aí pra vocês, eu não mostrei nem pra vocês galera, camisa da EA Games, essa aqui é uma versão do FIFA né, eu não sou fanboy da EA Games, nem ganho por isso, mas se quiserem me pagar, não tem problema nenhum, Eu tenho as missões aqui a fazer, acabei de completar umas aqui, e aí eu ganhei um novo carro, que é esse Dodge 2 aí, estou aí fazendo missões, já ganhando novos carros, conseguindo melhorar aí o seu desempenho no jogo E aí o que ocorre, primeiro ou nada, primeiro ou nada que a missão a fazer, beleza, consegui bronze neste evento ali, que pode ser um evento de corrida, encontrei um em um corredor, ganhei 10 mil em uma única sessão, beleza, vamos partir pra essas missões aí, As missões que a gente tem como os objetivos atuais aqui, vamos selecionar o carro, vamos esse novo, esse aqui é o Ford Mustang 2015 GT, e esse aqui é o Dodge Charger SRT 8, custa na bagatela aí de 30 mil, vamos pegar ele aí galera, carro bonito hein, beleza, Beleza, e agora beleza, e agora beleza, vamos selecioná-lo, beleza, aí está selecionado, tecnologia de perseguição, Então a gente pode colocar aqui algumas coisas pra tentar fugir da polícia, onda de choque, nitro, Aqui, pro nosso compartimento 2, campo elétrico estático, vamos pegar esse de pen aqui, que são as armas de corredor contra a polícia, então, aqui no Need for Speed Drive você pode ser tanto policial quanto, aqui tem um player galera, está vendo, É porque eu ativei o Wall Drive, esse recurso faz com que jogadores de verdade sejam na cidade aí do Need for Speed, Iniciar por aqui, vou iniciar onde já tiver um evento velho, Acho que já tem um evento bem aqui ó, está vendo ó, esse aqui eu tenho que conseguir bronze nesse evento, então já vamos começar em cima do evento, Carregando aí demora um pouquinho, a engine do Need for Speed Rivals galera, é a mesma que usada no Battlefield, Então você vai encontrar um gráfico bonito né, uma jogabilidade legal, Aqui vamos voltar, vamos aí, vamos seguir, Já vai começar, segura a polícia legal, Vamos lá, deixa eu ir para começar, Então tem que pausar, Bora lá, Vou pegar uma pelotação aqui, Vou pegar uma observação aqui, Com isso aqui, Vamos fazer um problema sobre o que se tiver para poder, Completar a missão, Vamos ter um drone aqui! Eu vou pegar um drone aqui, Vamos pegar um drone aqui, Não, O porto aqui pela direita que eu não conheço Mas eu não conheço as portas aqui do meu Aqui deve ter Quarto lugar O terceiro está bem à frente É o próximo alvo aí pela direita Ah, eu consegui um objetivo Ele quer encontrar um corredor Queria bater no corredor Legal, legal Tem um corredor aqui Tem um corredor aqui Unidades, possível código 3 Em trip to the high Todas as unidades, unidades de perseguição Um possível 10 para AT4 Policiais nas proximidades, auxiliem Unidades perdendo suspeito Câmbio Entendido, temos unidades designadas para assistência Começa agora uma perseguição policial Os policiais estão atrás aí no meu carro Se o alto deles já partilha agora então Deve ter sido o lugar Pronto E completamos a pulga Suspeito código 3 Escapul, retornem às suas posições Desculpa 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 Muito legal que eu venho pra caramba, galera, pelo menos. Na minha guarda não tem nada, é um ramadinho para a gente virar. Eu arrego aí cada centavo investido nele. Estou tentando jogar de boetas. Que difícil de fazer. Será que isso é muito difícil, né, de repente? Está vindo com a polícia aí, galera. Tem corte aqui, mas eu não conheço a polícia ainda, né? Porque no mapa não conheço muito ainda os cortes. Então eu não vou fazer corte aqui. Vai toda uma reta aqui. Uma curva próxima. Vamos lá. Nossa. Vitou o carro. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. A gente está chegando e já está chegando, então eu posso acelerar aqui. Todas as unidades perseguindo o teste partido em Grapevine Drive, possível código 3. Policial em perseguição a um veículo suspeito, assistência solicitada. Controle, o alvo está fazendo o que bem entende, passando por cima de tudo. Todas as unidades respondam, corredores usando os carros para destruir o matrimônio público. Vamos lá galera. 10-44 está sumindo de vista. Suspeito reencontrado, perseguindo. Controle, preciso de reforços, o cara está escapando. Entendido, pode me informar mais, consegue manter um visual, câmbio. Outro 10-44 entrou no perímetro, enviarei informações. Dano crítico ao veículo. Calvado. Controle, 10-41 no sensacional, perseguindo. Todas as unidades, perseguição a um 10-41 em curso, policial solicita reforços. Merda, merda. O que eu vou fazer galera? Eu vou, agora é só achar o esconderijo, as missões eu já estou quase cumprindo. E aí eu já avanço bastante aí nos meus objetivos, no que eu tenho que fazer aqui no jogo. Tá, beleza. Conseguimos. E aqui era quem estava no All Drive, olha lá, um São Paulino ali galera. Beleza. Continuar. Ele vai me dar pontuação e tudo mais. Só que aí galera, o que acontece? O zero SP é porque eu fui pego. Mas de boa. A polícia pegando, você perde os three points. Novo carro disponível. São Martin. Muito bonito o carro aí ó. Muito legal. Então temos um novo objetivo aí. Complete a lista para desbloquear uma BMW M3 GTS. Então você tem a lista aí do que você habilita fazendo aí as missões. Então, vou ficando por aqui galera. Não esquece do gostei, favorito, compartilhe e se inscreva no canal quem não estiver inscrito aí. Me acompanhe nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. É bom acompanhar nas redes sociais porque lá eu aviso quando vai ter um gameplay, quando tem um vídeo novo, quando é que vai ter alguma live. Qualquer anúncio que eu queira fazer aí para os inscritos, eu faço nas redes sociais aí que fica mais fácil de vocês acompanhar. Ou acessem sempre o canal aí. Não esquece de acompanhar a gente. Muito obrigado. Até a próxima. Fui.